É fascinante ver É fascinante ver como o tempo passa rápido E principalmente ver como ele se torna indefeso diante sua personalidade forte Estou certa que nem o tempo e nem as dificuldades serão fortes o bastante para modificar o seu jeito E talvez por isso você continuará sendo sempre assim Estar lembrando de você nesse dia é saber que independente de qualquer coisa Continuaríamos sempre ligadas pelos laços do amor e da família Através desta mensagem Quero falar a você tudo o que eu não digo com palavras Às vezes por falta de não saber como expressá-las Só não quero falar de uma forma difícil Pois quero que entenda a minha dedicação O meu carinho e o meu amor por você Peço a Deus que guie seus passos sempre E eu sigo você Para que o meu amor de mãe lhe proteja a todo instante A todo momento E às vezes quando sinto que algum perigo lhe rondou Mesmo alguma tristeza Eu quero me colocar no seu lugar Para que tudo se resolva e você volte a sorrir Gostaria de lhe desejar mil coisas E dar meus conselhos e dicas de mãe Mas hoje quero apenas desejar Que você tenha tudo o que sonhou E que tenha um aniversário inesquecível Te amo e feliz aniversário Sua mãe, Kátia E que você tenha um aniversário